Domingo Até hoje nos fez sofrer Esquecer as brigas Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola teu corpo no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer das brigas Que deixou ferida Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola seu corpo no meu Cola seu corpo no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Pior é te perder Amor Pior é te perder Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Amor